Falando de gastos, quero te ouvir, Pipe, porque olha o que eu vou falar agora. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que há dificuldades em cortar gastos. Monteiro, ouviu isso? Em cortar gastos e que é mais fácil aumentar a arrecadação. Ela afirmou ainda que o orçamento é, abre aspas, engessado. A declaração foi dada durante a audiência pública para debater o plano de 2024 e 2027, que traz metas para o orçamento a médio prazo. De acordo com estimativas no orçamento de 2024, o governo espera obter 7 bilhões de reais só com taxação. E aí? O PP gosta. Eu concordo com a ministra. O problema é quando a gente fala... Estou vendo aqui o pessoal me xingando no chat, primeiro me xingando de petista, de lulista, que eu sou comunista, que eu sou váriosistas aí. Mas quando você analisa a questão de uma forma séria, você vê que realmente ela tem razão. Por que ela tem razão? Porque no Brasil, 25% dos gastos é obrigatório com educação. 15% com saúde. 50% é o quanto que o Estado gasta com funcionalismo público. Ou seja, juntando tudo isso, tem 90%. Quando o pessoal fala que o Estado tem que cortar gastos, ele fala que tem que cortar gastos na parcela dos 10%. Ou seja, que é exatamente a parcela que o governo tem de implementar a política pública. Política social, política econômica, política industrial. É exatamente dos 10%. E é muito difícil, realmente, você ter um orçamento completamente rígido, você tornar ele ainda menor. Isso não existe. Isso não existe. E uma das formas de você ter crescimento econômico é exatamente aumentando o investimento público. Foi assim que ocorreu no mundo todo. Os Estados Unidos surgiu, saiu da... Começou. Depois ele reclama que é xingado... Depois ele reclama que é xingado no chat. Os Estados Unidos saiu, por exemplo, da grave crise... Mas vamos ouvir, vamos ouvir. Na década de 30, com o Plano Roosevelt, por exemplo. Que foi o governo americano investindo na economia. O governo... Olha o Koba. Olha a cara do Koba. Os Estados Unidos cresceu... Aí que mostra a cara do mano. Essas horas os Estados Unidos é referência. Ou seja... Essas horas os Estados Unidos é uma referência. Depois é xingado... Depois reclama que é xingado no chat do Morning Show, né? Se fosse fácil assim, o PAC já tinha tornado o Brasil desenvolvido. Mas o problema do PAC é outro, viu? O PAC é falta de gestão. Falta de... O problema do investimento é fatal no Brasil. Tivemos um problema de governança em relação ao PAC. Tivemos um problema de corrupção no meio do Brasil. Mas agora assim, você é contra a PPP, por exemplo? Não. Mas o PPP é uma peculiaridade desse PAC, viu? Mas a PPP foi evoluída, modernizada para esse PAC. Que os anteriores não eram bem assim, não. Todos foram. Todos eram PPP. Ah, mas é num modelo muito arcaico. Com ponto. Tanto que deu errado. A obra parada, a corrupção, falta de recurso para... Deu errado por outras razões. Não pela concepção do projeto. Por que que deu errado? Falta de governança. É o Brasil. Falta de governança favorece corrupção. É o Brasil. Falta de governança significa não tem trava para a corrupção. É outra coisa. A gente não pode pensar num projeto de desenvolver o Brasil achando que a gente tem instituições da Suíça. Não temos. A gente precisa realizar o desenvolvimento com base na realidade que nós temos. São muito... Muito melhores. Claro que são, né? Peraí. Peraí. É impressionante isso. Mas, assim, voltando para a declaração da ministra. É, para a declaração da ministra Simoni Ternic. É mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar gasto? É. Mas quem disse que o trabalho do governo é fazer o fácil? É. O trabalho do governo é fazer o necessário. E o necessário é enfrentar o lobby daqueles que não querem que o gasto público seja cortado. Cortado. Posso lhe dar uma listinha. A gente pode... Eita lá. Pega essa lista aí, Mano. Pega essa lista. Super salário de funcionalismo público, 3,9 bilhões. Vem daí. Investimento em produção estatal de embarcações e aeronaves, 4,7 bi. O Rota 2030, que vai para a indústria automobilística. Anual? Anual. Todo ano, 4,7 bi para a indústria de embarcação e aeronave. Todo ano, gasta 3,8 bi com o Rota 2030, que é o projeto para a indústria automobilística. Ou seja, não falta dinheiro de cortar. Quer dizer, o dinheiro bilionário está ali. O que você logo falou do funcionalismo público. Os liberais têm isso aí num quadro, na sala da casa. Pessoal, o Mano quer de onde vai tirar dinheiro. Olha, tem que colocar no cenário essa lista ali, olha. Mas essa lista me assusta. Já que o canto do Mano é aqui. O Mano quer acabar com a indústria naval do Brasil. O Mano quer acabar com a indústria naval do Brasil. Tem que colocar uma lista ali, olha. Eu quero acabar com os três pontos. O Mano quer acabar com a indústria naval no Brasil. Eu quero acabar com a indústria naval do Brasil. Olha o tamanho da nossa costa, Mano. Olha o tamanho da nossa costa, Mano. Despediço de dinheiro dos mais pobres. Isso é emprego, isso é indústria. Isso é tudo. Isso é nada. Claro que é. Gera emprego, gera renda, gera tudo. Para o PP, tem que ter mais investimento na coisa naval. Tem que ter mais investimento na educação. O super salário compadre contigo. Mais investimento, mais investimento. Como se não dessem árvore de dinheiro, PP. Alguém está pagando todo esse investimento, meu amigo. Essa é a questão. Para o bem, para o bem, para o bem da sociedade. Para o bem do crescimento econômico. Se fosse bem gasto. Se fosse efetivo. Se não tivesse corrupção. Se tivesse liberdade, as pessoas escolherem. Tirou a cada corrupção agora. Tirou a cada corrupção agora. É que não tem corrupção. É que não tem corrupção. Fazer uma avaliação de qualidade. É que não é um problema no Brasil. Não, mas deixa eu só... A corrupção não é um problema no Brasil. É uma solução. Eu só quero entender uma coisa. A gente mantém, na sua análise, a gente mantém toda essa lista aí do Mano. Mantém. Porque a costa brasileira é grande. Só que a gente tem que aumentar o gasto público na análise do Monteiro. Aí, de investimento e tal. Mas da onde que vem o dinheiro? Porque assim, mantém tudo aquilo lá. Não corta nada. Deixa funcionalismo público. Deixa a questão naval. Tem ponto que o Mano tem razão. Eu sou contra o super salário de ministros, claro. Agora, investimento público para desenvolver a indústria naval no Brasil, que é importantíssima para o Brasil. A indústria nacional que é a avó. E já foi uma indústria importantíssima, né? Não dá. Não dá, Mano. Fica defendendo... Não dá. Não dá para ser liberalógico assim, não, Mano. Não dá para ser tudo, né? Não dá para ficar defendendo o gasto público eterno, indústria... Mas é a forma do PIB. Que é a forma do PIB, Mano. É nascente há 80 anos. É nascente há 80 anos. Quem se vê isso? Bom, deixa eu trazer agora...